Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Ana Lívia Padilha deu à luz ao seu primeiro filho há cerca de 3 meses, e surpreendeu os internautas ao compartilhar uma imagem em suas redes sociais, que resultou em uma enxurrada de elogios. Os elogios foram variados e exaltaram sua aparência após a maternidade, com comentários como, incrível, nem parece que teve um bebê absolutamente perfeita mesmo depois da gravidez, ela está tão incrível que nem parece ser mãe, extremamente bonita. Atualmente, Ana Lívia Padilha desempenha o papel de influenciadora e continua compartilhando com seus seguidores os detalhes de sua jornada na maternidade, muitas vezes ao lado de seu filho. Sua presença online é marcada por mostrar sua experiência como mãe e como ela conselha isso com sua carreira como influenciadora. Ela oferece um vislumbre de sua rotina, fornecendo um retrato autêntico de sua vida pós-parto, conquistando ainda mais o apoio e admiração de seus seguidores. Com sua beleza e dedicação à maternidade e ao trabalho, Ana Lívia Padilha continua a cativar e inspirar muitos ao redor do mundo virtual. Obrigada por assistir não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.